Hilda nasceu em Alto Paraná e trabalha com salgados congelados, como operadora de fritadeira. Ela compra a Vale Sorte há dois anos. A emoção tomou conta de Hilda quando soube que ganhou. Foi uma emoção tão grande que até agora eu tô sem acreditar, né? A sorte dela chegou! Hilda ganhou 5 mil reais sozinha no Vale Sorte. Ela vai enterar pra comprar a moto do filhão de 20 anos. Um dinheiro que chegou em boa hora, né, Il? Foi certo, ela chegou. Ajudou muito, nossa! Foi uma emoção enorme. Qual a diferença que o Vale Sorte vai fazer na sua vida? Muita diferença, nossa! Vai ajudar eu e muito. Passa um filme na cabeça. Nossa! Que filme que passou na minha cabeça! Até agora eu não acredito. Pode acreditar que um dia a sua sorte vai chegar. A minha chegou. Tchau, tchau!